Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado e que bom ter o seu carinho, a sua companhia. Muito obrigada de coração. E claro, a gente sempre pensa na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje nós falaremos de auriculoterapia sistêmica. Você já ouviu falar neste método terapêutico? Para esclarecer as nossas dúvidas e falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada de hoje é a enfermeira e idealizadora desse método, Grazi Romani. Grazi, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Um gratidão, Viviane. É sempre muito bom estar aqui. E sem dúvida nenhuma, né? Falar daquela que é a menina dos nossos olhos sempre nos traz muito calor e muita disponibilidade para falar sobre o tema. A auriculoterapia, com certeza muitas pessoas conhecem porque ela é milenar. Ela nasceu na China e foi muito, muito utilizada para o entendimento, para fins de diagnóstico na medicina chinesa. A orelha é considerada como um microsistema. Nela estão representados todos os nossos órgãos e vísceras, toda a estrutura neurológica. Então, se alguém sofre algum acidente, por exemplo, na perna e ela está gestada, essa perna está doendo, não podemos tratar nem fazer massagem, existe um ponto específico na orelha correspondente ao dedinho do pé fraturado, por exemplo, onde nós podemos tratar para alcançar um resultado analgésico e anti-inflamatório lá no minguinho. E assim como vários outros órgãos e estruturas. A medicina chinesa, ela é muito voltada ao entendimento de que o meio ambiente influencia o ser humano e é influenciada também por ele. Então, todas as estações trazem para o nosso corpo reações que são de acordo com aquela estação. São as doenças de inverno, as doenças da primavera e assim com todas as outras estações. E é possível tratar as doenças de frio, como artrites e tantas outras, por pontos específicos. É possível identificar na orelha, segundo a medicina chinesa, quais as emoções estão disfuncionais. Num pico de ansiedade, um ponto ansiolítico que vai contribuir como efeito rápido para aquela emoção disfuncional naquele momento. Uma síndrome do pânico e assim tantas outras. Então, este método, ele ganhou muita força também no Oriente. A partir de 1950, quando um médico francês, estando na China estudando acupuntura, encantou-se com o método da aurícula e passou a testar os pontos através de exames neurológicos. E então, ele classificou 30 pontos como pontos terapêuticos que são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Quando vemos hoje o SUS também adotando essa medida, utilizando os pontos que são sementinhas, outros usam cristais, enfim. Então, esta é a auriculotradicional. A auriculoterapia sistêmica, ela tem um olhar diferenciado, Bibiane. E aí que a gente quer saber mais, viu, Grazi? Conta pra gente, então, o que é a auriculoterapia sistêmica, mais objetivamente, né? A sistêmica, como você falou, fez essa introdução falando da tão conhecida, né? A auriculoterapia, mas, inclusive, você é idealizadora desse método. Conta pra gente, então. E quais os objetivos, então, dessa auriculoterapia sistêmica? Este método nasceu junto com a pandemia. Exatamente no momento em que a nossa clínica, onde meu esposo e eu trabalhamos na área da saúde há 27 anos, 17 anos como empreendedores na área da saúde, foi o momento que nossa clínica, como o mundo inteiro, precisou fechar suas portas. Se reinventar, né? Se reinventar. Tínhamos a nossa reserva financeira, isto nos segurou, mas não sabíamos por quanto tempo seria. E sendo profissionais da área da saúde, nós sabemos o quanto necessitamos do físico para entregar o nosso serviço. Porque trabalhamos com técnicas. Acessamos o corpo daquele que sofre por meio de outros recursos físicos e como fazer com portas fechadas. Então, fomos também para o online, onde atraímos os nossos clientes e estruturamos um suporte emocional aos nossos clientes naquele momento. para que eles não adoecessem de pânico, de depressão, por estarem todos reclusos, por estar naquela condição que estávamos. E as queixas aumentavam. Mas, Gra, eu não estou conseguindo resolver. A acupuntura que você fazia me ajudava. A massagem, a físio, a estar com você te ouvindo lá presencialmente não é igual no online. E aí, eu lembrei do diagnóstico da auriculoterapia tradicional, que a gente esteve na China, então estudou isso tudo muito de perto. Falei, bom, me manda a foto da sua orelha. Eu vou analisar a sua situação atual pela foto da sua orelha. E aí, quando eu recebo a foto ali no WhatsApp e vou ampliando a foto, eu vou percebendo os ensinamentos das constelações familiares. Onde Heliger nos ensina que o sintoma não é o sintoma. O sintoma já é a consequência. Você precisa entender para onde o sintoma está olhando. Nossa, então estou ali com uma dor nas costas. Uma dor de lombar que está indo para o nervo ciático. E já vejo que sim, lá na orelha está aquele ponto em evidência de que está com disfunção de circulação. Não está indo sangue para os nervos. Ele está com dor. Mas o que é que está impedindo? De que o sangue chegue ali na lombar e vá para as pernas. E eu vou seguindo este olhar com o conhecimento, então, do entendimento de que o sintoma tem sempre uma origem. O sintoma, ele está sempre sendo desencadeado ou por uma memória uterina, por uma memória de trauma de infância, ou por uma situação que é padrão de repetição familiar. E um quarto estágio ainda é a pessoa que não sabe lidar com as consequências das escolhas que fez, se coloca na vítima e o corpo na doença vai fazer com que ele escape de resolver as situações, tendo que receber cuidados. Então, a auriculoterapia sistêmica, ela possibilita no diagnóstico, entender no diagnóstico auricular sistêmico, que não é um diagnóstico que substitui exames médicos, não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico da situação que o cliente está vivendo no momento. Porque muda a cor da orelha. E a orelha, ela é considerada, Bibiane, a nossa biografia. Então, se ela traz todas essas memórias, eu posso entender que aquela dor nas costas naquele momento, eu pergunto a ele, começou quando? Começou quando a empresa mandou eu ir para casa, doutora. Qual é o sentimento daquele que é o provedor da família, que a sua empresa está ameaçada e que ele tem que ir para casa? Desvalorização. Exato. A desvalorização pega como um raio sobre as costas, pesa, e impossibilita de dar o próximo passo, impossibilitado de ir adiante, ou não vou ter como prover os recursos financeiros. Então, eu passo a catalogar orelha por orelha, e ali eu recebo mais de 200 pelo grupo do WhatsApp, onde eu fui registrando e dando a devolutiva. Essa dor nas costas está vindo por um sentimento de desvalorização. E isso não é da empresa, não é da pandemia. Isso já foi vivido com relação dos estudos que ensinam, dos ensinamentos, é que ele está acessando memórias de quando o pai dele caiu profissionalmente a primeira vez na vida e faltou recursos financeiros para este homem hoje, quando era menino. E era quando, então, a esposa, vendo este homem que talvez caiu financeiramente porque bebia, porque foi demitido, porque aconteceu alguma situação, esta mulher subjuga o seu marido e o filho vê. E aí também tem o trauma de infância, porque no trauma de infância está registrado o quê no lóbulo da orelha? Como eu vejo, ouço, vivencio a realidade do ambiente familiar. Então, através do diagnóstico auricular sistêmico, eu consigo atender o cliente no online, mostrar a ele onde está correlacionado o seu sintoma. Por quê? Ele pode levar essa queixa ao seu profissional da saúde. Aqueles remédios não alcançam a cura. A fisioterapia não está respondendo. Por quê? Porque não estão olhando para o trauma. O evento sintomático que a pessoa está vivendo agora é um neurônio espelho de uma situação vivida no seu DNA, não necessariamente de algo que é seu. Então, é possível identificar na orelha se esse drama talvez tenha sido ainda de uma memória uterina. E aí vou perceber lá no ponto específico de memória uterina que a gestação não foi desejada. Então, este aqui está se queixando agora de que todo lugar que eu vou, todo mundo me rejeita, doutora. O que está acontecendo? Ninguém me aceita na empresa, eu vou no grupo de amigos, me dão as costas. Na família, ninguém me escuta. E aí, quando percebo que aquele sentimento de depressão, tristeza, angústia, tem correlação, está comunicando. Ele está apontando realmente para algo que veio de memória uterina. E onde eu vou tratar na orelha? A memória uterina para liberar a pessoa que está com 40 anos de idade aqui que ainda não conseguiu se sentir no seu lugar na vida. Muito interessante. Grazi, a auriculoterapia sistêmica, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para quais tipos de doenças? Mais de 200 patologias, Bibiane. Então, listá-la aqui, mas se a gente divide o órgão, o corpo em sistemas, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, ele entra em todas essas classificações. A auriculotradicional, que é o ponto a ponto que colocamos, elas são paliativas. Ela é como ir no balcão da farmácia e pedir ajuda ao atendente da farmácia para a situação que ele está vivendo e ele precisa resolver aquele sintoma para a vida dele seguir. Mas a dor volta. A auriculoterapia, ela é utilizada como um primeiro socorro para o sintoma. Sozinha, ela não vai na causa. A sistêmica, ela é algo inusitado, ela é a única no mundo. Esse método, então, eu desenvolvi e ele está sendo ensinado a vários terapeutas, a vários profissionais que já entenderam este propósito e que já estão levando esse conhecimento também para as suas áreas de atuação. E hoje nós temos clientes em vários lugares do mundo, como também alunos em Portugal, alunos na Flórida. E são pessoas que estão levando, levando esse entendimento como uma possibilidade de realinhamento às desordens neurológicas que temos. Porque todo o sintoma vai trazer neuroquimicamente um efeito reativo ao problema, ou passivo. E enquanto não mostrar ao cliente onde aquele sintoma está linkado, ele continua a repetir os problemas. E aí ele diz, doutora, hoje eu vim aqui para o tratador de cabeça e fazemos o atendimento convencional, daqui 15 dias é a mesma queixa. Ele retorna. Porque o problema dele está onde? Nas suas relações. E a auriculo sistêmica é a base, então, a medicina chinesa, a auriculo tradicional ponto a ponto e o pilar das constelações familiares neste recurso. Na causa do problema. Na causa que traz as ramas familiares. Muito bom. Gente, nós vamos ao intervalinho comercial. É rapidinho. Não saia daí. A gente volta já, já. Atenção, compartilhar fake news ou notícias falsas é crime. Confira a veracidade do conteúdo. Apoio Rede Selinalta de Comunicação. Não deixe água parada. Colabore com a vida e com a saúde da sua comunidade. A Dengue Mata. 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 Uma campanha de conscientização da Rede Selinalta de Comunicação. O amor ao próximo profecia um verdadeiro sentimento do bem e o unirá com os outros e com Deus. A Rede Selinalta tem a missão de empenhar-se em aprimorar a formação cívica, moral, cultural e religiosa franciscana. Oferecendo em sua programação um jornalismo de credibilidade, a espiritualidade, o esporte, a cultura, boa música, entretenimento e ações que visem a promoção e o bem-estar do ser humano. Sendo estes os pilares fundamentais das nossas emissoras. A Rádio Selinalta comunica a paz e o bem há 67 anos. Sua equipe diariamente leva a informação com responsabilidade e credibilidade. Movimento FM. A programação mais completa e dinâmica do rádio. Interatividade e abrangência regional desde 1982. TV Sudoeste. A TV da nossa casa. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias. Rede Selinalta, sempre juntos, comunicando e integrando toda a região. E voltamos com você no Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia. Hoje a Grazi Romani está conversando conosco, falando sobre auriculoterapia sistêmica. Grazi, muito bom recebê-la. E a gente já conversou no primeiro bloco aqui, tratamos de aspectos tão importantes desse método idealizado por ti. E além dos benefícios que você falou, temos outros ainda? Tem ainda mais benefícios da auriculoterapia sistêmica? Viviane, nós precisamos de mais tempo. É verdade. Através do diagnóstico auricular sistêmico, é possível identificar as tendências comportamentais do cliente. É possível identificar se ele tem os seus caminhos abertos para prosperidade na vida. Se ele recebe desde o seu nascimento possibilidades de avançar com sucesso. A pessoa pode ser muito bem sucedida. Ela passa no primeiro vestibular, ela conclui a faculdade, mas ela nunca consegue prosperar. Ela pode ser bem sucedida em todas as escolhas. O que ela escolhe, ela avança, mas não rende. Então, nós percebemos que para muitas pessoas, sucesso e prosperidade não andam juntas. Muitas vezes ela é próspera, tudo o que ela toca vira ouro, mas ela não é bem sucedida nas relações. E aí, ela atrai pessoas unicamente pelo interesse, pela possibilidade que ela tem de levá-las ao lugar que ela já alcançou, mas ela não cria vínculos. E estas são as informações que voltamos lá no olhar das constelações familiares, que é o entendimento. Então, o que compreendemos através da aurícula sistêmica? Existe o DNA pai e mãe desenhados em nossa orelha. Ela representa também o acúmulo de informações que temos na idade que apresentamos. Chegando aos 50 anos de idade, o que eu tenho comigo aqui? Eu tenho todo o registro que vem dos meus antepassados, meus pais, minha vida intrauterina, minha vida criança e tudo o que eu caminhei para chegar até aqui, inclusive com os agravos que provoquei a mim mesma. Então, a orelha vai mostrar os danos que aqui estão e podem nos levar a tratar doenças que ainda não estão se manifestando. Ah, é mesmo? Até essa questão de prevenção, Grazi, é possível? É possível. Quando eu estou diante do diagnóstico auricular de um cliente que está mostrando uma região de deficiência de energia, de força nos seus rins, nota-se o quanto a região que é da orelha responsável pela coluna não tem cor. E esta falta de cor na região que é da coluna quer dizer que não há sangue sendo distribuído para o corpo. E muitas vezes percebo situações de vasos que se romperam na orelha em regiões do quadril, em regiões da perna, perna direita, perna esquerda. E oriento o cliente, você precisa ir ao cardiovascular porque aqui há tendências de desenvolver uma trombose. Nossa, que interessante, viu? Você precisa, por favor, procurar o seu ginecologista e ver como está a região do útero, porque aqui está mostrando alterações na região de ovários, na região possível aqui de mioma, e ela vai constatar porque eu não posso ver isso e não me cabe. Então, eu encaminho. E principalmente, muitas situações importantes que aconteceram foi, procuro um mastologista, porque a mama direita, especificado ainda, não é dizer as mamas. A sua mama direita está mostrando alteração. Então, por favor, eu gostaria que você buscasse a complementação e a investigação médica, e depois você me retorna para que a gente dê continuidade. Então, o diagnóstico auricular sistêmico, ele mostra quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Que oportunidade de estarmos te ouvindo, Grazi, e sabermos que existe esse método terapêutico que pode nos ajudar tanto. E eu te pergunto, é para todas as idades, Grazi, tem alguma contraindicação? Crianças podem fazer? Como que funciona? Da gestante a melhor idade, olha só. E gestantes que passaram a receber, buscaram, principalmente durante a pandemia, por terapias alternativas, que receberam aurículo sistêmica enquanto grávidas, os bebês, quando vem, já vem receptivos ao aurículo. Elas não soram para fazer, elas não têm reação. Então, estou atendendo a mamãe gestante, o bebezinho veio ao mundo, enquanto estava ali no ventre, tratava-se das memórias uterinas. Ela nasceu, agora estou tratando da identidade individual deste bebê. E aí, todo ciclo de vida se acompanha da mesma forma. Oportunidade, gente, de conhecermos, de sabermos dessa terapia tão interessante. Grazi vai mostrar para a gente, nessa imagem aqui da orelha, alguns pontos importantes, né, Grazi? Que você vai destacar aqui para a gente, para as pessoas entenderem. Aí é utilizada a agulha, Grazi? Na aurículo sistêmica online, não utilizamos nada. É a clareza do entendimento para onde o sintoma está olhando. E quando o cliente tem a concordância de que isso faz sentido a ele, o sintoma por si se organiza. Mas eu tenho, e todos os profissionais da saúde têm, o cliente que tem a necessidade do crer para ver, né, Porque precisa do físico também. Então, existem as microagulhas, existem outros recursos como lasers, esferas, sementes, que ensinam os nossos alunos a utilizarem. Então, é um recurso terapêutico que traz resultado imediato aos clientes. E que traz ao profissional da saúde uma resposta muito rápida, porque ele vai liberar gatilhos emocionais que sabotam a cura. Então, por exemplo, gatilhos inconscientes em relação ao sobrepeso. Há pessoas que comem sem engordar. Que engordam, desculpa, sem comer excessivamente. Então, ela diz, eu como com os olhos, eu como de acordo com aquilo que eu escuto, com o cheiro. Então, isso ativa as tireoides, as glândulas, o metabolismo. E quando entendemos que existe ali uma necessidade de ser vista, por isso eu ganho a peso. Mas quem é que não foi vista? Essa pessoa que está aqui ou a criança que ela foi no ventre? E aí, pelo diagnóstico auricular sistêmico, é possível entender que o obeso passou um tempo dentro do útero da mamãe onde ela não o viu. E aqui, na frente, o inconsciente não entende se ela é aquele embriãozinho ainda não visto pela mãe ou um ser de trinta e tantos anos de idade. Que temendo a rejeição, vai buscar na comida a compensação. Muito interessante. Grazi, inclusive, você tem alunos fora do Brasil, né? As pessoas cada vez mais têm buscado essa forma tão específica, né? Tão importante, tão especial de tratar. Então, você me falava aqui em off que realmente, né? Pessoas do mundo todo têm te procurado para aprender essa terapia. Essa é uma terapia disponível porque o online é sem fronteiras. E hoje, empreender no digital é uma tendência natural e obrigatória a todos os profissionais da área da saúde. Porque tudo o que precisamos aprender é usar recursos terapêuticos que conectem o nosso cliente com a sua própria essência, com a sua natureza. E quando estamos diante da oportunidade de mostrar a ele ali, através do Zoom, através de outra plataforma, onde está o seu sintoma e o que isso representa, ele acolhe a responsabilidade pela cura. E isso vai permitir, então, que o corpo relaxe para o tratamento que inconscientemente tinha rejeição. Uma alergia a medicamentos. O que isso representa? Quem entrega algo? A mãe. Medicamento, simbolicamente, é para o cérebro pôr comida na boca da criança. Se eu tenho uma relação de amor interrompido com minha mãe desde bebê, se ela me rejeitou, se ela não me deu o amor como eu esperava, eu recuso a comida que vem dela. E o cérebro entende essa relação de tomar algo pela boca como exclusão com mãe. Então, o corpo que rejeita a medicação, nós vamos entender que existe lá traumas de infância neste cliente, onde ele não se sentiu amado e aceito pela mamãe. Ficaríamos horas conversando aqui sobre auriculoterapia sistêmica. Que oportunidade que tivemos hoje de conhecermos. Grazi, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Gratidão, gratidão a todos e vida mais leve, vida que segue. Vamos mudando, aqui também é chamado. Isso mesmo, né? A gente sempre preza pela qualidade de vida, pelo bem-estar dos nossos telespectadores. Grazi, muito obrigada. Até a próxima, né, Grazi? E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve de hoje. Foi muito bom. Lembrando que você pode mandar o seu recadinho para a gente, para o vidamaisleve.com.br. Nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E a gente encerra o programa dizendo, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero. Beijo grande.